Olha só, essa é a rua 5 aqui da Cidade Olímpica. A pessoa foi executada a tiros aqui. De acordo com as informações, os elementos pegaram ele lá naquela outra rua, lá do outro lado, e o arrastaram até o fundo do quintal dessa casa lá. A vítima é bastante conhecida aqui nessa área, aqui na região, mais conhecida como Leozinho. E de acordo com as informações, recentemente, há duas semanas, a poucas quadras daqui, a poucos metros daqui, ele foi acusado de ter executado um comerciante conhecido como Marajá, que estava na porta da casa dele, estava sentado lá, bem próximo aonde tem o comércio, e estava sentado na porta, chegaram lá dois elementos. De acordo com as testemunhas, um desses elementos é esse que está morto aí, no caso, o Leozinho, e ele acabou disparando vários tiros naquela oportunidade, contra a vítima, no caso, o Marajá. De acordo com as informações que foram levantadas aqui pelo pessoal da Polícia Militar do Estado do Maranhão, ao que tudo indica que aconteceu foi uma execução, que pode estar relacionada com a vida pregressa dele, ou quem sabe pode até estar relacionada aí com outro motivo. As primeiras informações que a gente colheu aqui foi que ele estava na bicicleta, quando ele avistou um veículo, o Luciana Preto, ele saiu correndo, e o veículo saiu perseguição a ele, e começou a atirar. Ele entrou aqui no quintal da casa, mas foi alvejado no mínimo, a gente já encontrou ali quatro cápsulas, e no mínimo ele pegou três tiros, quatro tiros na cabeça. Quatro tiros na cabeça. Positivo. Provavelmente um sinal de execução. Com certeza um sinal de execução, tudo indica que sim. Já está identificada a vítima aí? Positivo, está identificado. Ele é conhecido como o Leozinho. O nome dele é de 20 anos aqui, né? O Lau Anderson, é morador aqui da cidade olímpica. Lau Anderson de quem? Lau Anderson Moraes Nogueira, 20 anos. O Leozinho. O Leozinho. Ele já era conhecido bastante das guardições aqui da área? Ele era conhecido, já teve várias passagens pela decope, né? E já bastante conhecido já na área.